Nas vertentes da saúde e educação, o Parlamento Nacional manifesta o seu desagrado com um bebê de três meses e duas semanas que perdeu a vida depois de ter recebido três vacinas num só dia. O deputado da Fratelinha, Alessandrinho Cardoso, apresentou o caso de um bebê de três meses e duas semanas que faleceu depois de ter tomado três vacinas num só dia no Centro de Saúde de Hera. O parlamentar contou que um bebê estava com febre, mas os profissionais de saúde continuavam a administrá-lo a vacina três vezes no dia 16 de janeiro. Já no dia 20 de janeiro, o estado de saúde de um bebê permaneceu grave e morreu no mesmo dia. O ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, promete coordenar com o Ministério da Saúde para investigar os motivos do falecimento de um bebê. Timóteo Guzmão, Agostinho Neno, Arta Tele. E aí, Inclusive, o Dr. Santander se dá pra continuar com a pressão. Certo, mas agora, você precisa deção se ligar para oこん events. E aí E aí E aí